Música Vem, Amit Aqui, meu filho, vem mamãe Vem mamãe, vem Vem, meu filho, mamãe Encontro de roedores Mais um encontro natalino aqui acontecendo Quem tá comigo hoje aqui é a Vitória Vem cá, Vitória E ela tá com o Emmet Gostou do Emmet? Adorei, muito fofinho ele Tão quietinho Esse Emmet é um vendido, ó Ele fez xixi nela Ninguém viu Ninguém viu Tá acostumada, relaxa Meu filho, você fez um xixizão Ó, corta o xixi do Emmet Mas ele é muito quietinho Eu gostei muito Espero que as minhas cresçam e ficam quietinhas também Ai, mas eu tenho que dizer que o meu Ele é tão bonzinho Eu espero que elas fiquem bem parecidas com ele Mas ele é muito fofinho É, muito, muito fofinho Bem parecidinho, espero E você é mãe de primeira viagem, né? De ratinho? Sou, primeira vez que eu tô pegando uma Peguei uma dupla de fêmeas Tô muito empolgada Chama a sua mãe pra ela trazer Mãe, mostra aqui as minhas bebês As minhas pequenas Pode soltar ele que ele não vai cair Pode soltar o Emmet Eu pego ele aqui Ah, pio, carinho Aí, mostra elas Vamos abrir Pode abrir Suas filhas novas, né? Você pegou hoje? Peguei hoje Com a Dani Olha, duas zumbinhas São duas zumbinhas Uma branquinha e uma black Oh, meu Deus Deixa a Emmet botar a carinha aqui Vem conhecer as amiguinhas Oh, o grandão, olha só Ocupa a caixinha toda Mas ele não vai pisar nelas Ele não vai machucar elas E elas ficam cheirando ele, ó Olha, o amiguinho raro, gente Olha, ela enfiando fucinho no pelo dele Quem é esse grandão? Olha, a pretinha Gostou dele Oh, é o papai? Ele adora filhotes Oh, que bonitinho Tá bom, Emmet, volta Deixa ela quieta Agora quer ficar com elas Não vai embora com elas Olha a Zaya querendo pegar a sobrancelha Vem, Zaya Vem cá, mãe Vem cá Vem cá Zaya Aqui Larga a máscara Vem cá, dá beijo em mim Dá beijo em mim É de longe É covid, gente É de longe, beijo Ó, tão vendido, Ivete Que agora tá te lambendo Tomou banho Te cheirando Tremeu o olhinho Tremeu o olhinho Bateu o dente Mas é um vendido Ele tá batendo o dente Tá fazendo o olhinho Gente, eu levei Eu levei o Bruno pra tosar Olha como ele voltou Tomou banho Tosou, né Bruno? Sim, senhora Cadê a unha? Cortou a unha? Deixa eu ver a unha Ó, cortou a unha Vixe Tose higiênica Ele faz Ele faz em casa Tá querendo dormir no cabelo E aí o encontro Hoje a gente tá fazendo aqui Na barraca do Ratatou Store Ah, gente Com a Mary Jane Eu sempre chamo de Mary Jane Vamos acabar acreditando Que é Mary Jane É Mary Jane De verdade A Maria, gente Olha as redinhas que ela faz Olha isso aqui Esse é o balanço Coisa mais chique Um luxo Mary, olha pra cá Que ele tá fazendo pose Ó Ah Artigo de luxo Na sua gaiola Tem a rede praiana Sim Quando seu rato for pra praia Hã? Rede praiana Tem a rede dupla Rede simples Tem os bolsinhos Os cubinhos Ó o Natalino Natalino Isso é o pé do Papai Noel? É o Papai Noel Ele se entalou Na chaminé Aí ele ficou assim E assim, ó Quem ajuda a Maria Em todo esse artesanato É a Carla Que tá ali louca Pra afanar O Emmett Se meu marido deixasse Ele ia pra casa Calma, a gente vai convencer ele Mas não é o Emmett Que você vai levar Por favor Pode ser um filho dele Pode ser um filho dele Se ele tiver um filho no futuro Eu vou tirar os filhotinhos dele Tudo peludinho Aí quem sabe, ó Ele deixa e você leva os peludinhos pra casa Aí é meu sonho Sim, doval, querido Deixa eu levar Doval meu pai, gente O meu pai Que tá tendo problema Essa é a Abigail Ela tá fazendo aniversário hoje Mostra a Rafa Que é a mãe dela Deixa ela aí pra você Quanto tempo? Um ano? Um aninho da Abigail Ela já interagiu ali com o Emmett E Rafa, você também pega as redinhas da Maria, né? Sim E os petisquinhos da Estê Aí tem os petisco da Estê Vem cá, Estê A Estê vai mostrar aqui as comidinhas que ela faz pra rato E pra cachorro E pra qualquer bicho Olha que amor Isso aqui é o que? Biscoitinho? É, isso foi de já mostra Eu tenho essa loja faz pouco tempo Não tenho muitos clientes ainda Mas vai ter, ó Gente, aqui Já manda teu Instagram Eu faço tanto pra rato Pra qualquer tipo de animal Porque o nosso objetivo é esse Porque a gente que mais vê na grupo equária São aqueles que eu cheio de sódio E cheio de coisas que animais não podem comer E o meu objetivo é fazer isso Fazer tudo natural Sem conservantes E a gente também faz Papinha A gente faz papinha Deixa eu pegar Esse aqui é de banana Foi um pedido da Maria Ai, gente Até eu quero Eu também fiz um bolinho Pra ratinha dela A bigaia Que é aniversário dela Ai, ela tem bolo de aniversário Pra bigainho E aí é isso, gente Segue lá Nossa loja no Instagram É cookmouse Se você colocar lá Vai aparecer E a gente faz tudo personalizado Do jeito que você quiser Ai E é isso A toquinha, ó Essa toquinha também foi a Maria que fez No Ratatou Store Tadinha Meu filho Natalino, né? Mamãe, peraí Bota a sua orelha pra dentro, eu acho Ah, não Olha isso Que amor Canta, meu filho Bota a sua orelha Bora pra ajudar a Maria Pra gente mostrar a toquinha pra ela Essa toquinha aqui foi que fez pra você? Foi Olha quem fez a toquinha E ele é um modelo bonitinho Maravilhoso Mas aqui é tia Mas o Clarice é mais Mas o Clarice pula Que coisa linda Olha aqui a mocha Filhotinho da Dani Do Mouse Shop Esses três vão ficar pra você? Vão, né? Não resistir Não resistir Mãe, mãe, puxa, pai Mãe, mãe, puxa, pai Vem cá Vem cá, Luiz Você trouxe as duas meninas Aí pegaram a segunda Elas ficavam brigando Ficavam brigando um pouco Ah, mas é porque Estavam se conhecendo ainda E depois melhorou Ah, hoje elas estão bem Porque elas gostam muito De dormir uma do lado da outra Para de fazer pose Você é parecida, Maria Pede beijinho Fala beijo Ela vai furar a máscara, né? Olha, Flávia Ela tava levando Eu não deixei Eu interceptei A Rafa Olha o que ela ia levar Pra casa Tava botando na mochila Olha o pezinho E ela fica De barriga pra cima Olha, a Maria Achou super estranho A mãe dela foi costurar Falou Não pode estar certo isso Nem parece O que é, né, gente? Eu fiquei aterrorizada Quando eu vi o tamanho Tem três redes aí Olha isso Vou até abrir Vou ter que desfazer mesmo Pode abrir Você ainda pegou Uma das maiores Isso aqui é uma rede dupla Diferente Eu não fiz aquele Jeitinho Adicional Tem essa Gente Quem que cabe aqui Pelo amor de Deus Meus camundongos Essa é maior ainda Essa aqui é a maior de todas Não Eu falei Não é possível Isso aqui é uma tira véia É um retalho de pano Calma aí, mãezinha E tem essa aqui Que a gente fez A rede dupla também Meu Deus Muito fofo, né, gente? Aí essa é no outro modelo Isso No outro modelo É o modelo tradicional Gente E é fofinho por dentro Olha É atualhado, né? Isso é mais fácil pra lavar Ai, vai ficar a coisa mais linda Meus topolinos Nessa mega rede E eu tava falando pra ela aqui Eu tava te falando Nessa redinha Essa aqui é uma tripinha Cabe quatro topolinos Gente Aqui não cabe nada Do rato Nada Pode ser mais ponte Pode, mas tem que comprar legalizado Ixi Doer no tímpano Ela quer pegar a máscara Ela tá brigando com você, Jéssica É só A CIDADE NO BRASIL